Fala como atente, vamos iniciar mais um vídeo perguntas e respostas aqui comigo, onde eu respondo todo e qualquer tipo de pergunta que vocês me enviam lá no Instagram. Então vai lá, Thiago Henrique Underline Elite 1000, e me segue que toda semana eu vou estar colocando lá a caixinha de perguntas e respostas para que você coloque a sua pergunta. E a primeira pergunta é de um aluno lá da EPICAR, ele perguntou o seguinte, quero ser infante, sou aluno da EPICAR e não sei se sigo pela AFA ou se tento a SPSEX, o que recomenda, tá? Eu acho o seguinte, cara, se você quer ser infante, primeiro, você é aluno da EPICAR, ou seja, você tem um nível intelectual, uma formação já muito boa, diferenciada. Então, se você passou na EPICAR, você tem condição, porra, certeza de passar também na SPSEX. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria o concurso da SPSEX, né? E eu iria para a SPSEX, já que a sua vocação, pelo que você está dizendo, o seu interesse é pela infantaria. Se eu quisesse ser piloto, eu teria ido para a AFA, tá? Então, se você não quer ser piloto, se você quer ser infante, né? Se você está falando que quer ser infante, então eu iria para o Exército Brasileiro, porque você vai ter muito mais opções dentro da infantaria do Exército do que você teria na AFA. Na AFA e também na FAB, né? Na Força Aérea. Então, a minha opinião é que você deveria ir para a SPSEX, cara, porque com certeza você tem toda a capacidade intelectual e física de passar no concurso da SPSEX. Tá certo? Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Tenente, a altura afeta na formação? Eu recebo muita pergunta, inclusive interessante, que eu recebo muita pergunta de gente alto, né? Perguntando se isso é ruim. Então, cara, não. Eu conheço cara que tem 1,70m, que é comandos, que é guerreiro de selva. Eu conheço cara de 2m, que é PE, que é comandos. Então, assim, a altura não vai influenciar muita coisa. O que influencia, e muito, tá? É a sua capacidade física, tá? Então, é importante que você, dependente da sua altura, tenha uma boa capacidade física. Principalmente se você quer fazer cursos operacionais, ter uma vida operacional, tá? Então, tem benefícios para quem é baixo e também para quem é alto. E também tem um lado negativo, tá? Por exemplo, o cara que é muito alto, né? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de fazer exercícios que puxam o próprio peso. A barra, a corda, no PQD, tá certo? Em contrapartida, a gente tem mais facilidade em carregar peso, né? Por exemplo, porque, pô, se eu sou um cara... Eu, por exemplo, no lugar na selva, eu estava com meus 92kg, 93, 94kg, tá? E eu estava carregando uma mochila, muitas vezes, de 30kg. Ou seja, era um terço do meu peso. Enquanto que um amigo meu, que pesava 70kg, né? Eu estava carregando a mesma mochila que eu, né? Um cara mais baixo. Então, aquilo era quase metade do corpo dele. Então, tem o lado bom e o lado negativo de você ser tanto baixo quanto alto, tá? Então, não fica pensando muito nisso. Aliás, é uma coisa que você não tem muito o que fazer, né? Se você é alto, não tem o que fazer. Se você é baixo, não tem o que fazer. O que é que você pode fazer? Melhorar o seu condicionamento físico, tá? Vamos para a próxima pergunta. Tenente, eu tomo remédio contra ansiedade, para dormir. Tem problema no EB? Então, depende do remédio, depende do problema que você tem. Eu sempre recomendo, procure orientação médica. Se você toma remédio controlado, pegue o edital do concurso, leve para o seu médico, tá? E converse com ele. Pergunte se você pode ter algum tipo de problema. Se, de repente, ele pode te passar uma ou outra medicação, tá? Para que você possa não ter esse problema, ou outro tipo de tratamento, tá? Então, procure um médico. Eu não tenho como ficar aqui te orientando, chutando, né? Porque saúde é uma coisa muito séria, tranquilo? Militar pode visitar o quartel em que ele serviu? Sim, o militar pode visitar o quartel em que ele serviu. Inclusive, nesse momento aqui, eu ainda não voltei para visitar os 50 bis, né? Espero ir em breve. Eu morro de vontade aí de voltar lá para a Imperatriz e visitar os meus amigos lá, que ainda estão lá, ou que estão na cidade, que eu servi com eles, cabos e soldados. Então, sim, o militar pode visitar o batalhão onde ele serviu. Se ele, de repente, estiver passando pela cidade, se ele estiver hospedado, por exemplo, num hotel de trânsito, enfim, tá? Ele estiver passando pela cidade por qualquer motivo, ele pode passar lá, inclusive levar a família para visitar as instalações. Lógico, o militar, ele chega, se apresenta profissão de dia, normalmente ele vai falar ali com um subcomandante ou com um comandante, né? E ele vai poder visitar o local de trabalho dele sem problema algum, tá? Tranquilo? Então, próximo vídeo, a gente tira mais dúvidas de vocês. Eu espero realmente que vocês estejam gostando. Deixa aqui abaixo o que você está achando dessa série de vídeos e não esquece de deixar suas perguntas lá no meu Instagram. Beleza? Fera Missão e até a próxima. Tchau, tchau.